Em ano de Copa do Mundo, os jogadores focam no treino. No esporte equestre não é muito diferente. Haja preparação. A bola é substituída pelo cavalo. Em cima dele, o espetáculo acontece. Afinal, se apresentar no maior evento da raça, na Copa do Mundo do Marchador, merece dedicação intensa. Aqui também tem drible. No cansaço, chapéu nos obstáculos, finta na baliza. O grito de gol vem da superação, de vencer os concorrentes do Brasil inteiro e a si mesmo. Esse é o esporte no Manga Larga Marchador. De uma nacional a outra, acontecem mais de 25 provas esportivas. Dez etapas do Caminhos do Marchador, com mais de 500 cavaleiros e amazonas inscritos. Nada de amistoso. Essa maratona vale ponto no ranking e serve de treino para os competidores abrilhantarem o estádio, o palco da gameleira. Todas as provas que tem, eu estou indo. Ano passado eu fui em todas e esse ano, se eu puder, vou em todas também. Se no futebol todo mundo quer ver bola rolando, nesse esporte aqui a velocidade é o que interessa. E dois 500 e hoje é o tempo para o resto correto. A gente é líder da prova. Nada de catimba. É parceria. O conjunto cavalo e cavaleiro precisa superar seus limites e o tempo na fotocélula. 37 segundos, 731, 7, 8, 7. Para se ter uma ideia, a distância aproximada percorrida em uma prova de três tambores é de 106 metros. Há uma velocidade média de 22 quilômetros por hora. É uma prova que eu espero. Eu venho com o intuito de correr ela. O meu maior intuito é esse. Hoje eu estou arriscando tudo. Hoje eu não faço uma prova de segurança. Eu faço uma prova para chegar no limite do cavalo e do cavaleiro, do conjunto. Então, e a gente vem para vencer. Só que tem modalidade em que a velocidade não é tão decisiva assim. Desde a Nacional do ano passado, a equitação do trabalho tem exigido técnica e muita estratégia dos competidores. Estratégia muito utilizada para se dar bem na planilhada do Caminhos do Marchador. Foram dez etapas com belíssimas rotas durante todo o ano hípico. Do Nordeste ao Sudeste do Brasil. Um território nacional marcado pela marcha e por histórias que só essa turma compartilha. Tem que vir fazer. Quem está com um pouco de falta de coragem, tem que fazer o caminho do marchador. Valeu a pena? Não, valeu. Super a pena. Bem legal. Agora eu tenho um problema, né? Que eu vou ter que acompanhar sempre. O pênalti no futebol é praticamente gol certo. Já as penalidades máximas nas provas de três, cinco tambores, nas seis balizas e na maniabilidade podem fazer o cavaleiro levar cartão vermelho, ser desclassificado e ter que dar a taça a um outro competidor. Estamos em julho. Aqui não tem prorrogação. A Copa do Mundo do Cavalo já está aí. Os nossos jogadores da marcha vão disputar as provas de três e cinco tambores, seis balizas, maniabilidade, marchador ideal, working panning, apartação de curral, team panning e equitação do trabalho. Para essa turma do esporte que treina o ano inteiro em cima de um marchador, o que importa é vencer. E que seja de goleada. Ou melhor, de ultrapassada. Eu tenho a minha rivalidade comigo mesmo. Eu quero bater o meu tempo sempre. É igual o Vasco Flamengo. Então, foi para a Arena, eu tenho que ser o número um. É particular, não importa os outros, mas com ele eu tenho que ganhar.